Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à disciplina Sintaxe do Português do terceiro semestre do curso de Licenciatura em Letras Português. É com prazer que me apresento a vocês como professor formador desta disciplina. Meu nome é Marcos Roberto Machado, tenho graduação em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo, e mestrado em Estudos Linguísticos também por esta universidade. Atualmente, atuo como professor efetivo de Língua Portuguesa da Rede Estadual e professor de Língua Francesa do Centro de Línguas da UFIS. A disciplina de Sintaxe do Português se apresenta como uma continuidade dos estudos gramaticais e linguísticos que você já realizou nos últimos dois semestres. Isso será importante, pois facilitará a compreensão do objeto de análise da sintaxe e do que ele trata especificamente. É importante que você tenha em mente o fato de que, embora façamos um recorte para o seu estudo, a sintaxe não pode ser vista de forma isolada, já que a perfeita compreensão dos processos que a envolvem depende de relações estabelecidas entre ela e outras áreas. Na nossa abordagem sobre a sintaxe, adotaremos a perspectiva de cunho tradicional, sem, no entanto, abandonarmos a visão crítica e reflexiva sobre a análise sintática proposta nessa perspectiva. Começaremos nossos estudos com algumas noções sobre a sintaxe, de modo a nos situarmos na disciplina. Em seguida, nosso foco se voltará para o léxico, para, enfim, dedicarmos nossa atenção aos estudos das orações e dos períodos. Nossa avaliação será composta de atividades que somarão 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somarão 40 desses pontos. Os outros 60 pontos restantes serão divididos em avaliações. Peço-lhe que cumpra os prazos estipulados para a realização de cada atividade, acessando diariamente o ambiente virtual, interagindo nos fóruns e buscando orientações com os tutores, sempre que for necessário. Espero que você se dedique aos estudos da sintaxe da língua portuguesa, envolvendo-se em todas as atividades propostas. Um grande abraço e bons estudos! Um grande abraço e bons estudos!